Tire para o nosso time. Quero ver o que ele vai fazer no nosso time. Ele vai sair. Tu vai ver. Ele vai sair. Quero ver se ele vai fazer alguma coisa no nosso time. Só quero ver. Saiu ou não? Entrou no jogo. Vamos ver o que ele vai fazer. Sai do parceiro meu, esse burro. Vamos ver. Tu vai fazer alguma coisa. Já começou morrendo. Já morreu uma. Ah, mano. Ô, Altinho. Ajuda aí, Altinho, mano. Fudei, mano. Arrebentou o cara. Dá um tiro no cara, mano. Eu peguei, viu? Eu peguei que o burral não pegou não, mano. Eu peguei que o burral não pegou não, mano. Bicho, lixo do caralho. Falou que o nosso timeiro não é para de porra nenhuma. Eu peguei, eu peguei. Turtão, não me peguei. O que é isso? Não me peguei. 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 E aí Ah Tô indo por cima Ah mano, quem botou a porra da mina aqui, cara? Tá de sacanagem, mano Tô indo por cima A rebelde cargo foi levado pela aliança E aí Ah, carai, mano, que cudeu, mano? É doido, não dá, mano, cara, tá vindo com a carga, Diego, não ajudou, velho. Ah, 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 ah. Carai, Ana, só aqui de novo, Diego, acabei de te matar, mano. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Ele estava vendendo junto contigo, ele não tinha entrar aí não. Não está cheio, mas agora está vazio. Não está mais cheio não. Não está mais cheio. Não está cheio com as mulheres. Não está cheio. O cara já está no nosso barco, ele pegou a carga. Eu ganhei uma granada mano, que merda é? Caralho, oito por cento, tem uma... O que é que é que é que é que é? E eu entreguei. E eu entreguei outra. Segura o papai aqui, filho. Vem, atira aqui, se tu é rápido. E eu ainda nem tô level 3, hein, Diogo. O dia que eu tiver, pudeu, pássaro. Tudo bem, junto mesmo. Se atira nenhum, vem outro que mata. Caralho, viu, mano? Pudeu, tio. Agora que eu tô level 3, eu quero ver me pegar, filha da puta. Eu sei, tô ligado. Vou entregar. Toma. Devolve. Toma essa goleada aí, ó. Toma essa goleada aí, ó. Toma essa goleada, filha da puta. Toma essa goleada aí, ó. Toma, filha da puta. Toma no cu. Olha lá, 3,13. Ó o outro lá, 6,15. É o team, joga porra nenhuma. Toma no cu. Toma no cu. Que eles foram tentar me matar, mano. Eu tava me inspirando. Nossa, eu dei um olé neles.